E vamos agora com outras notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está na China. No primeiro dia de viagem oficial, ele se encontrou com empresários chineses em busca de investimentos para o Brasil. O nosso repórter João Pedro Neto está em Pequim e traz os detalhes. O presidente Michel Temer chegou a Pequim por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira pelo horário local para uma visita oficial de três dias à cidade e foi recebido no aeroporto da capital por autoridades chinesas em uma pequena cerimônia. No primeiro dia da viagem, teve reuniões com diretores de grandes empresas do país asiático, dos setores de energia, infraestrutura, telecomunicações e aviação. Michel Temer apresentou as oportunidades no Brasil com as concessões à iniciativa privada no âmbito do PPI, o programa de parcerias de investimentos do governo federal. Depois dos encontros, o presidente afirmou aos jornalistas que os chineses demonstraram confiança e interesse em investir mais no país. Nós tivemos várias reuniões com empresários chineses, foram quatro grandes empresas chinesas que estão investindo no Brasil e querem investir cada vez mais, revelando uma confiança extraordinária no nosso país, no setor de energia, no setor de elétrico, no setor de migração. Nós salientamos a questão da Eletrobras e das 57 novos setores que estão colocados à disposição da iniciativa privada. Todos eles revelaram interesse. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que acompanha o presidente na viagem, também falou sobre os encontros com empresários e disse que as reformas em curso no Brasil e a melhora no ambiente de negócios favorecem a chegada de novos investimentos estrangeiros. Temos uma grande empresa, por exemplo, que tem participação em uma empresa de aviação civil do Brasil, uma das maiores empresas de aviação civil brasileira. Essa empresa também participa em vários hotéis no Brasil. Eles vão investir numa rota China-Portugal-Portugal-Brasil e querem também entrar em participação no aeroporto do Galeão. Então, estamos aguardando apenas que a medida provisória que está tramitando no Congresso a respeito das concessões de aeroportos, ela seja aprovada para que eles possam fazer esses investimentos. Já nesta sexta-feira, segundo o dia da visita, Michel Temer cumpre a agenda oficial de chefe de Estado e se reúne com o presidente Xi Jinping e com autoridades chinesas. Segundo o presidente Temer, o objetivo é incentivar as relações comerciais, políticas e culturais entre os países. Mas, ainda antes de chegar à China, a viagem internacional já produziu resultados. Em escala em Portugal, Michel Temer se reuniu com o presidente Marcelo Rebello e, na parada no Cazaquistão, teve encontro com empresários locais que sinalizaram a intenção de aumentar os investimentos no Brasil. O presidente Portugal me recebeu e confirmou algo que já vinha sendo negociado, que é a compra de aviões da Embraer. E agora, interessante, parando em Astana, no Cazaquistão, um grande empresário de lá foi me visitar no setor de autoridades e comunicou que vai continuar a investir no Brasil. Ele já investiu 1 bilhão e 400 milhões lá na Bahia, vai investir mais 1 bilhão, foi isso que ele veio, 1.700 dólares. Mas, até está se associando com um grupo chinês para fazer esses investimentos. Já no último dia da visita à capital chinesa, o presidente Temer participa de um seminário de promoção de investimentos organizado pelo governo federal. Depois de 13 anos, termina a missão de paz chefiada pelo Brasil no Haiti. A missão das Nações Unidas teve o objetivo de garantir a paz e fortalecer as instituições haitianas depois de uma grave crise política e social que quase se transformou em uma guerra civil. Com pouco mais de 10 milhões de habitantes, o Haiti também teve o apoio da missão de paz para superar dois grandes desastres naturais, um terremoto e um furacão que deixaram milhares de mortos e milhões de desabrigados. Nesses 13 anos, 26 contingentes e 37 mil soldados brasileiros passaram pelo Haiti. A partir do dia 1º de setembro, os soldados começam a sair do país. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Lembrando que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação está também na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!